Preservar a autoestima dos portadores de necessidades especiais é uma das finalidades do centro. A entidade é mantida por parcerias e doações diversas. Os usuários passaram pela aprendizagem didática e agora estão em fase de desenvolvimento de novas habilidades e competências. Eles têm aulas de música, dança, teatro e outras atividades que contribuem para a sua evolução como cidadão. A gente sabe, a gente gosta dessa forma. Esse ano, em São João, a gente vai dançar aqui. Vocês estão convidados? Eu aprendo aqui que eu posso reciclar coisas, como garrafa pet, jornal. O jornal eu faço muitas coisas, tipo garrafa, chapéu de jornal. Fundado em junho de 1999, o centro já atende mais de 400 portadores no estado. Os usuários são trazidos e levados de volta aos seus lares por veículos que servem exclusivamente à instituição. Essas mães aprovam o trabalho. Eu adoro muito as meninas daqui. São ótimas com minha filha. Minha filha teve um comportamento muito bem, graças a Deus. O desenvolvimento dela está indo muito bem, graças a Deus. E está ótimo, eu adoro. De que forma seu filho está sendo ajudado aqui? O que você vê de melhoras agora que ele já tem um mês aqui? Ele era muito agressivo, mordia as pessoas, mas agora está bem calmo, está bem tranquilo. Ele também precisava de fono, que eu estou atrás da fono, não consegui, mas aqui eu consegui a fono. Está indo bem, graças a Deus. A equipe do centro é composta por mais de 80 funcionários, entre oficineiros, pedagogos, psicólogos e profissionais da saúde, que dão toda a assistência aos alunos e seus responsáveis. Eu sempre digo que a luta da família, cada dia, é nossa luta também. Nossa luta é manter a instituição. E a gratificação é quando a gente vê o progresso. Eles estão vendo o progresso na criança, a gente vendo o progresso por alguma coisa que a gente conquista em termos de apoio. Então, nossa luta é todos os dias, juntos com as famílias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.